O MERCAS é uma iniciativa da Congregação Israelita Paulista, do Fundo Comunitário e da Hebraica de São Paulo. Ele funciona como um centro de empreendedorismo da comunidade judaica. Desta vez, promoveram um bate-papo para falar sobre moda e empreendedorismo com grandes nomes deste setor no Brasil. Veja agora como foi o evento. A Hebraica de São Paulo recebeu no Teatro Anne Frank um bate-papo promovido pelo MERCAS entre os estilistas da moda nacional, Amir Slama, Lolita Hanoud e Ronaldo Fraga. A ideia de disponibilizar esse debate foi mostrar as diversas formas que o empreendedorismo pode ser explorado, como no universo da moda. O empreendedorismo, na verdade, tem diversas áreas. Não é especificamente que muita gente conhece apenas por tecnologia. Muito pelo contrário. O empreendedorismo abrange muita coisa. E moda é um tema que muita gente vinha pedindo e também um público muito mais feminino, mas também trazendo o lado masculino também. Em uma semana e meia, duas semanas de divulgação, a gente lotou com 200 pessoas aqui no teatro. Então, isso que foi bem legal. A gente costuma, através do MERCAS, essa iniciativa da Hebraica, CIP, Fundo Comunitário, de trazer encontros e nomes que inspirem os jovens a seguir o seu caminho. E a gente estava sentindo a necessidade um pouco do público feminino dentro desse movimento. Então, a gente pensou, nada melhor do que a moda para lotar esse teatro de mulheres e curiosas sobre o tema. A gente queria nomes fortes da moda, nomes já consolidados, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu trazer gerações diferentes. Então, a gente conseguiu falar do antes, o que já está há muito tempo se adaptando nos dias de hoje. E também, os que estão começando agora, já vindo dessa coisa de internet, de mídia. Então, foi assim, uma coisa bem equilibrada, que eu acho que deu para dar uma noção bem bacana para todo mundo que pensa em empreender em moda. Eu acho que é um assunto que interessa muito. Ao longo da conversa, os convidados mostraram as formas da moda no empreendedorismo, os processos de criatividade que eles precisam ter, como é estabelecida a relação do público com os produtos, o problema das indústrias das cópias e também sobre a influência das mídias neste setor. A moda muda, antigamente era cada seis meses, hoje é mensalmente, diariamente. Então, a gente tem que estar muito atento a essas mudanças todas e estar acompanhando isso tudo e recriando e criando aquilo que a gente sabe fazer. Eu acho que essa iniciativa é muito bacana. O Beni, que está coordenando isso aqui, é uma pessoa extremamente agregadora. E é um prazer poder vir aqui, contar experiências e passar um pouquinho do que a gente sabe e conhece. Hoje tem muitas marcas que começam, tem muitas oportunidades. Acho que a história das mídias sociais, que foi uma coisa que a gente falou, é enorme. Então, você tem oportunidades maiores de estar exposto do lado de marcas consagradas e grandes. Então, se você tem um bom negócio, é a sua vitrine e seu caminho muito mais rápido. Pode passar moda, pode mudar, mas vai exigir sempre a mesma coisa. Paixão, coragem e saber lidar com a frustração, como foi dito aqui hoje. O evento também contou com a colaboração de duas empreendedoras do Mercas. As irmãs Gabriela e Júlia Wolf, que abriram um brechó moderno. Além disso, o público pôde participar do bate-papo, enviando perguntas por SMS. A gente possibilita pessoas que não teriam acesso à moda mais sofisticada por um preço mais acessível. E a partir daí, a gente inseriu a sustentabilidade. Porque nas duas frentes, tanto quem está vendendo e quem está comprando, está conseguindo consumir produtos que já estão no mercado. Desde que a gente começou a entrar nesse processo de empreender, cada dia é uma novidade. Cada dia a gente vê que a gente está fazendo coisas diferentes. Todo dia a gente está aprendendo como que é o cliente, como que é o fornecedor. E a gente tem que se modelar de acordo com o que as pessoas estão querendo. Então, eu acho que isso que é muito bom. Quero abrir ano que vem a minha empresa de moda. E ela é sobre sustentabilidade. Então, eu acho que deu para mim pegar bastante coisa como conhecimento mesmo, para me aplicar no meu projeto, tanto de TCC, quanto de abrir minha marca. Eu sou uma empreendedora, eu tenho uma marca de vareja que se chama Princess. Eu estou no mercado há 12 anos, tenho três lojas, estou aqui em São Paulo. E como as coisas não estão muito fáceis, todo tipo de informação ajuda, né? E o que você leva de aprendizado do evento de hoje? Eu levo que a gente tem que dançar conforme a música e estar inovando sempre, estar criando opções, sendo criativo para poder seguir em frente.